Olha, você consegue chegar com a roupa e os sapatos limpos no seu trabalho? Sabe por que eu estou te perguntando? Porque é praticamente impossível para os amigos moradores de uma rua lá em Itaboraí. Tem tanta lama que a coisa está difícil. A repórter Adriana Oliveira foi até lá conferir essa situação. E olha o que ela encontrou. Essa é a rua Chico Mendes, no bairro Engenho Velho, em Itaboraí. Há 30 anos, os moradores daqui vivem sem asfalto, falta água tratada e também não há rede de esgoto. Aqui, o esgoto corre a céu aberto. Quando chove, a rua vira um lamaçal. Esse vídeo foi feito por uma moradora, quando ela levava o filho para a escola. A criança de 3 anos reclama da lama no tênis. Ih, cheio de lama. Eu falei que é cheio de lama. Passa pelo cantinho, passa pelo canto. Quando faz sol, como hoje, o problema passa a ser a poeira, que invade as casas. Nada para limpo. Sem falar na saúde das crianças e idosos. Com a poeira, tem que ficar com a porta fechada, com a janela fechada, por causa que não tem jeito. As crianças, minhas crianças todas tem bronquite, entendeu? Aqui nesta obra inacabada, fica o poço artesiano do bairro. É a única fonte de água da região. O problema é que a água que sai aqui por esses canos, segundo os moradores, é suja e tem mau cheiro. Até hoje, nós não tivemos retorno na análise dessa água. E a preocupação nossa é que os moradores já começaram a dizer que essa água está com mau cheiro. E a gente já tivemos casos de hepatite aqui no bairro. E, segundo o morador falou para mim, já teve uma pessoa que já teve hepatite aqui de novo. Então, a preocupação nossa é muito grande. Para se livrar disso, vocês acabam comprando a água de caminhões pipa. É, nós, no morro, nós não temos acesso a essa água. Então, o que é que acontece? Os moradores compram, se reúnem e compram pipa d'água. Que não tem caixa grande, então, junta três, quatro moradores, compram uma pipa d'água e se divide. Entendeu? Então, é uma situação precária que os moradores do bairro vivem aqui. Esse morador enfrenta a mesma rotina todos os dias. Antes de ir para o trabalho, ele carrega os galões que enchem de água no poço. É essa a rotina aqui todo dia? Todo dia. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, não tem água para poder fazer uma comida, lavar uma roupa. Todo dia antes de trabalhar, eu tenho que encher essas vasilhas, levar para casa. Aí, depois, eu vou trabalhar. Você deixa de um dia para o outro os galões? De um dia para o outro. Os amigos aqui, enchem para a gente, a dona Lia, ela enche para mim e no outro dia eu levo para casa. Difícil, né? Muito difícil. Mas que a gasolina está caro, né? Então, do dia fazer essa sub, sub e desce... A pé seria impossível? A pé é impossível. Às vezes a gente fazia no carrinho de mão, isso daí. Verso Deus, tem esse carrinho velho agora, dá para subir assim. Mas era no carrinho de mão que eu fazia essa jornada aqui, de um a um. Dona Rosileia chegou a furar um poço artesiano no quintal, na tentativa de resolver a situação do abastecimento. Meu marido pagou gente, botou para furar mais do nosso poço. Aí o cara que veio for lá falou assim, não vai adiantar, estão fazendo um poço de 90 metros ali. Outro de cento e pouco lá, você está jogando dinheiro fora. Está lá o poço. Gigante, um buraco gigante, todo manilhado. E não serve para nada. Na Rua do Valão, as reclamações são as mesmas, agravadas pelo esgoto a céu aberto. Já tem anos que a gente pede o prefeito e o vereador para passar lá a máquina, para pelo menos afundar já, que não pode botar manilha, segundo eles. Mas não fazem nada. A gente fica sem saber o que vai fazer. A população está toda ela dentro do bairro gritando, porque é o seguinte, a gente não tem o que fazer.